Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Agenda 21. Você já ouviu sobre a Agenda 21? Já ouviu falar sobre ela em algum momento, na sala, na escola, na família, ou em alguma apresentação, ou alguma propaganda na televisão, algum canal. Se não, fique conosco que a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a Agenda 21, o que é ela, qual a importância dela para o nosso dia a dia, tá bom? E vocês vão perceber que nós, de uma maneira indireta, já estávamos falando sobre a Agenda 21, certo? Ao longo das nossas últimas aulas, tá bom? E aí, para apresentar a vocês e começar a nossa aula, dando essas boas-vindas, eu trago aqui a figura de Marirene Bádio, ela que é geneticista brasileira, uma das pioneiras na citogenética no Brasil. Em sua carreira, ela se destacou no trabalho sobre biotecnologia e engenharia cromossômica, e ela é considerada referência no Brasil, né? Ela e o seu trabalho, considerado referência no Brasil. Então, mais uma mulher, para que nós possamos, né, referenciar, reverenciar, porque vieram antes de nós, né? Estão aí fazendo trabalho, fazendo pesquisa, nos ensinando, nos mostrando um pouco mais, né? Sobre a ciência, trazendo inovações, e a gente, muitas vezes, acabava passando despercebida essas mulheres, né? A gente acabava sempre indo para esse estereótipo, esse olhar de que o cientista é aquele homem branco, né? Com o cabelo todo bagunçado, e a gente tem visto nas nossas aulas, né? Que não é bem assim. Que existem várias pessoas fazendo ciência, vários cientistas, e muitas mulheres cientistas, né? Então, para a nossa aula, para dar essas boas-vindas, eu trago aqui essa música, né? De Renato Russo, né? O compositor é Renato Russo. Que país é esse? E ele diz um trechinho dela assim. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Na morte, eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Então, essa música, ela traz, né? Alguma crítica à nossa política, ao nosso jeito de se comportar enquanto sociedade, enquanto comunidade também, mas o que isso tem a ver com a Agenda 21, com o nosso tema de hoje, né? Com essas relações. Quais são as relações que nós, enquanto brasileiros, estamos tendo uns com os outros, né? Enquanto pessoas, enquanto cidadãos, quais são as nossas posturas, quais são os nossos olhares, né? Nós temos sido éticos realmente? Nós temos cumprido, pensado em desenvolvimento sustentável realmente? A gente tem compreendido o que é ser sustentável, né? Quais ações individuais e coletivas nós precisamos fazer para que o nosso país, para que o nosso planeta, ele sobrevive, ele consiga fazer caminhos, né? De... Que tragam a possibilidade para as futuras gerações conseguirem também estar aqui, se desenvolverem e crescerem, né? E trazerem mais benefícios para nós enquanto seres vivos desse planeta, né? Então, esse pensamento dentro da Agenda 21, dentro dessa crítica para o que ainda nós precisamos caminhar muito, que eu trago nessa música, tem tudo a ver com o que é essa Agenda 21, que a gente vai explicar, né? Que a prova vai explicar para vocês com mais algum detalhe, mas para frente um pouquinho. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, conhecer a Agenda 21 e seus objetivos para um desenvolvimento sustentável, construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, de descarte adequado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola e na vida cotidiana, e discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como a automação e a informatização. Então, a gente continua com aquele olhar para o desenvolvimento sustentável e aí vocês vão entender um pouquinho mais o que essa Agenda 21 traz e vocês vão perceber o quanto a gente já vínhamos falando sobre essa Agenda 21, mesmo sem dar esse nome, tá bom? E aí, uma charge, sustentabilidade. Então, dentro da sustentabilidade, será que é sustentável? E a gente já teve aula sobre sustentabilidade, né? Será que realmente a gente, quando polui a atmosfera, polui os nossos recursos hídricos, né? O rio, lagos, mares, polui o nosso solo, né? Tem uma má relação com as pessoas, né? E busca sempre um lucro desenfreado, mas sem olhar um todo. Será que a gente está sendo sustentável? E será que esse ser sustentável, será que ele não nos ajuda a sustentar, a manter a nossa sociedade, a nossa população? Economicamente, inclusive, que a gente tem que lembrar que a sustentabilidade é aquele movimento, né? Entre economia e aquele tripé. Economia, bem-estar social e cuidado com o meio ambiente, né? Então, será que nessa charge aqui, essa indústria que ela está ensinando realmente a esse país, ao nosso país a ser sustentável? Quando a gente polui a atmosfera, polui os rios, né? Faz o mau uso dos nossos solos. Será que estamos sendo sustentáveis dentro desse contexto? E aí, então, né? O que é, afinal, essa Agenda 21, minha própria? A gente chama esse termo, né? Fala que é a Agenda 21, porque ele é usado no sentido de intenções, desejos, mudanças, para esse novo modelo de desenvolvimento para o século 21. Então, como nós estamos no século 21, né? Nós, então, entramos com essa agenda, como se fosse assim, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas intenções para esse século que se inicia, né? E aí, o que é, afinal, essa Agenda 21? Ela é um programa de ação baseada em um documento de 40 capítulos que constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover em escala planetária, então, é todo o nosso planeta, né? Diversos países se debruçando para tentar alcançar esses objetivos da Agenda 21, certo? É um novo padrão de desenvolvimento, denominado desenvolvimento sustentável. Então, a Agenda 21, vamos pensar assim, que ela seria uma síntese de todos esses objetivos para que nós, enquanto população desse planeta, e não só do Brasil, né? Nós, enquanto população desse planeta, o que a gente pode fazer para se desenvolver, né? Mas a partir de um desenvolvimento sustentável, a partir desse olhar, né? Integrando economia com o meio ambiente e com o bem-estar social, né? Com essa qualidade de vida, certo? Então, esse tripé, ele é olhado a partir da Agenda 21, tá? Então, percebem que, quando a gente... Lá nas últimas aulas, né? Nós falamos sobre saneamento básico, nós falamos sobre a questão do que é ser sustentável, da energia, né? Os tipos de energia que nós precisamos pensar em energias limpas, né? Tudo isso tem a ver com esse desenvolvimento sustentável, tem a ver com essa Agenda 21, tá bom? Então, a Agenda 21, ela pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Então, lembra sempre que, para a gente pensar em sustentabilidade, a gente olha nesse desenvolvimento sustentável, a gente olha para esse tripé, proteção do meio ambiente, justiça social, qualidade de vida para a população, a gente pensa nas comunidades, na sociedade e também nesse desenvolvimento econômico, né? Nessa eficiência econômica, tá? E aí, pensando um pouco nessa história dessa Agenda 21, ela foi construída, né? na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, né? Que tem essa sigla, Senumad, e ela é conhecida como Rio 92, ou Cúpula da Terra, tá? Por quê? Porque ela foi essa conferência onde se instituiu, se construiu essa Agenda 21, ela foi realizada aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, no ano de 1992, tá? Onde 179 países participaram e acordaram, né? E assinaram essa Agenda 21, esse documento, né? Que está organizado em 40 capítulos. Tranquilo até aqui? Então percebam que não é, é um movimento conjunto, né? De todos esses países, de todos esses 179 países, para quê? Para que nós possamos ter uma convivência, né? integrada, meio ambiente e nós, sociedade, né? Seres humanos, também, né? Atrelado a um desenvolvimento econômico, tá? E aí, para isso, né? O que que tem nesse documento dessa Agenda 21, né? Quais são os capítulos? O que é que falam? O que é que tratam esses capítulos? E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. A Pró não trouxe os capítulos, claro, porque seriam 40 capítulos, então pensem aí, a gente iria ler esses capítulos, não tem esse foco aqui. A ideia dessa nossa aula é para que vocês conheçam e entendam. Quando a gente fala de Agenda 21, nós estamos pensando no nosso século. Será que até o final do nosso século a gente vai alcançar, né? A gente tem essas metas a cumprir e a gente tem um planejamento, né? E dentro desses planejamentos, a gente tem datas, a gente tem prazos, enquanto país, tá? Os nossos gestores, pensando aqui, por exemplo, no nosso, na gestão, presidentes, né? Presidente, a gente pensar em governos, né? A gente tem uma gestão que precisa alcançar esses objetivos assinados, esse acordo que foi a Agenda 21, tá bom? E a gente precisa entender como nós, enquanto cidadãos, podemos cobrar dos nossos gestores, como também, como a gente pode fazer a nossa parte, né? Para ter esse desenvolvimento sustentável realmente. E aí, quais são os temas tratados na Agenda 21? Então, por exemplo, combate à pobreza, mudança nos padrões de consumo, dinâmicas demográficas, ou seja, populacionais, e sustentabilidade, proteção e promoção das condições de saúde humana, promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos. Então, nesses cinco objetivos aqui, né? Nesses cinco temas tratados, percebam que a gente, né? Nas nossas aulas de ciência, a gente falou sobre consumo, não falamos? Então, esses padrões de consumo, né? Essa sociedade do consumo e consumir por consumir já não nos cabe mais, enquanto sociedade, enquanto espécie humana, tá? Inclusive, essa Agenda 21, ela tem essa análise a partir da necessidade de nós cuidarmos da preservação da nossa espécie, tá? Da nossa espécie humana, certo? E aí, como nós podemos fazer isso, tá? A questão de como nós estamos, estamos pensando as nossas populações, né? A densidade populacional, com a sustentabilidade, o combate à pobreza, porque, infelizmente, muitos países, né? Como o nosso, ainda tem altos índices de pobreza, né? E, principalmente agora, nesse nosso momento de pandemia, de Covid-19, né? Os números de desemprego, de pobreza, de pessoas em situação de rua, por não terem outra opção, ela aumentou, né? Então, tudo isso tem sido visto desde 1992, né? Até hoje, tá bom? A proteção e promoção das condições de saúde humana. Então, a gente tem que pensar que a gente teve blocos de aula, né? De temas geradores falando sobre saúde nas suas diversas dimensões, não foi mesmo? Por quê? Porque também faz parte dessa Agenda 21, também faz parte desse nosso olhar cidadão, né? Além disso, também é tratado nesse documento, né? A integração entre o meio ambiente e o desenvolvimento na tomada de decisões. Por quê? Porque hoje, né? Nós já percebemos que pensar apenas no desenvolvimento econômico sem olhar para o meio ambiente não é vantajoso por diversos motivos, inclusive, por uma questão de preservação da nossa própria espécie para manutenção da nossa qualidade de vida. Nós precisamos pensar na saúde, nós precisamos pensar no desenvolvimento econômico, financeiro do nosso país, mas também nós precisamos urgentemente pensar no nosso, na preservação do nosso meio ambiente, nessa integração entre meio ambiente e desenvolvimento, tá? O que, infelizmente, nós, nesse momento em que estamos vivendo, ainda não alcançamos esse lugar, né? De pensar essa integração de desenvolvimento e meio ambiente. Proteção da atmosfera, então, cuidado, né? Com a nossa atmosfera. Nós vimos em aulas anteriores quantas doenças estão relacionadas com a poluição do ar, né? Então, se a gente cuida do ar, da qualidade do ar da nossa cidade, dos nossos espaços, o que acontece? Nós também promovemos saúde e nós também promovemos uma qualidade da vida e do bem-estar para outros seres vivos também, né? Porque nós estamos passando por uma crise climática, crises ambientais, por quê? Por conta dessa poluição, por conta desse desenvolvimento econômico desenfreado, sem uma reflexão, sem um cuidado com o meio ambiente e com a qualidade e bem-estar da nossa sociedade. Uma outra coisa também, um outro tema que também é tratado na Agenda 21 é a abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres, além do combate ao desflorestamento, o manejo de ecossistemas frágeis, que é a luta contra a desertificação e a seca, né? A seca, gente, é algo muito mais próximo de nós, né? Aqui do Nordeste, então, esse combate à seca, quais são as medidas que nós podemos, enquanto sociedade, fazer, enquanto país, fazer para combater a seca, né? O gerenciamento de ecossistemas frágeis das montanhas, a promoção do desenvolvimento rural e agrícola de uma maneira sustentável, e aí entra, por exemplo, a agroecologia, a conservação da diversidade biológica, nós tivemos aulas sobre diversidade biológica e percebemos o quanto é importante a gente pensar sobre a diversidade biológica, não é mesmo? Proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares, inclusive os mares fechados e das zonas costeiras e proteção, uso racional e desenvolvimento de seus recursos físicos, desculpa, vivos, né? Proteção da qualidade do abastecimento dos recursos hídricos, aplicação de critérios integrados, desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos, e aí, enquanto a gente pensa em qualidade e proteção desse abastecimento dos recursos hídricos, a gente tem que pensar em saneamento básico. Então, quando a gente teve aquela aula sobre saneamento básico, a gente também estava refletindo em cima, né, desse tema tratado na Agenda 21, tá? O manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, né, incluída na prevenção de tráfego, em tráfego internacional dos produtos tóxicos e perigosos. Então, pensar também em... Existem substâncias que são químicas tóxicas, mas que elas são necessárias para algumas indústrias, para algumas etapas nas fábricas, né? E aí, a gente tem que pensar o que a gente faz depois que a gente usa essas substâncias ou para produzir essas substâncias e que tem muitos químicos tóxicos ali. O que a gente faz com isso? Como a gente descarta? Como é que a gente distribui? Como a gente faz o manejo, né? Como a gente cuida dessas substâncias? Inclusive, prevenindo, né, contra o tráfego internacional desses produtos, tá? O manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção de tráfego internacional ilícito desses resíduos perigosos. Então, quando ele fala aqui desse tráfego internacional ilícito desses resíduos perigosos, tanto por conta, né, do tráfego, por exemplo, do tráfego de drogas, né, que também faz parte de um problema social e de saúde pública, mas, também falando aqui sobre alguns resíduos que eles são tóxicos e que já existem casos, infelizmente, né, já existiram casos, infelizmente, de são produzidos esses resíduos em alguns países ditos, desenvolvidos, e esses resíduos, né, esse lixo tóxico, ele vai acabar sendo descartado em países em desenvolvimento, tá? Então, esse manejo ambiental, ambientalmente saudável e essa prevenção a esse tráfego internacional ilícito desses resíduos perigosos também tem que ser pensado. O manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos, né, nós utilizamos a radioatividade, né, o raio-x, por exemplo, o que a gente faz depois com esses resíduos, com esses elementos que são radioativos, a gente não pode descartar de qualquer maneira, então tem que ter uma ação, tem que ter um planejamento para o que fazer com esse material, como descartar. Uma ação mundial pela mulher com vistas a um desenvolvimento sustentável equitativo, então pensando aqui nos direitos das mulheres, né, quando a gente pensa nas relações de gênero, a gente infelizmente sabe que as mulheres ainda ganham menos do que os homens ocupando as mesmas funções, os mesmos cargos, né, as demandas e as jornadas triplas de trabalho das mulheres também é um problema, por quê? Porque não é equitativo, não é uma relação justa, né, equilibrada e a gente precisa trazer relações justas, relações equilibradas nas nossas relações. A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável, então pensar na saúde das nossas crianças, né, pensar na juventude, nesse desenvolvimento, na educação, né, no primeiro emprego, como fazer todo esse movimento de uma maneira sustentável, equilibrando o bem-estar social, né, e a justiça social com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico, reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades, então a gente tem que reconhecer, né, nós tivemos agora, vivemos agora um período aqui no nosso país do marco temporal, né, que vai tratar realmente sobre esse fortalecimento e esse reconhecimento do papel, né, das populações originárias, desses povos originários que estiveram aqui antes, né, de qualquer outro povo, né, na nossa, no nosso país e a gente precisa reconhecer e eles têm terra, eles têm território, eles têm espaço, eles precisam ser vistos e ouvidos, né, o fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros para um desenvolvimento sustentável, o fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos, então quando a gente pensa nos direitos trabalhistas, quando a gente pensa no fortalecimento dos sindicatos para lutar pelos direitos dos trabalhadores, é importante e faz parte dessa Agenda 21, né, então quando a gente vê de alguma maneira os nossos direitos trabalhistas sendo roubados de nós, nós precisamos ser críticos contra isso, nós precisamos ter noção do que nós estamos perdendo enquanto povo, né, e o quanto isso não é sustentável, não é uma troca justa, não é uma troca equilibrada, tá, fortalecimento do papel do comércio e da indústria, fortalecimento do papel dos agricultores, transferência de tecnologia ambiental saudável, cooperação e fortalecimento institucional, a ciência para o desenvolvimento sustentável, promoção do ensino na conscientização e do treinamento, então isso que a gente está discutindo aqui, né, essa aula que a gente está tendo aqui tem tudo a ver com a Agenda 21 e as aulas que nós tivemos, os blocos, né, dos temas geradores que nós tivemos ao longo desse ano letivo, né, essas aulas que estão gravadas tanto no YouTube quanto são disponibilizadas na televisão, né, nesse ano de 2021 em especial, tudo isso faz parte dessa promoção desse ensino para a conscientização, tá, desse momento que a gente está tendo aqui e a gente precisa fazer esse fortalecimento do comércio, da indústria, dos agricultores, né, essa transferência de tecnologia, essa troca de saberes, tá, tudo isso, mas só que de uma maneira sustentável, sempre lembrando daquele tripé. E mecanismos nacionais e cooperação internacional para fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento, arranjos internacionais, institucionais internacionais e informação para tomada de decisões. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, a gente tem uma aula sobre saúde e vê os índices, né, de saúde, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né, tudo isso faz parte, são informações que são importantes para que os nossos gestores, né, consigam tomar decisões mais assertivas e que realmente sejam decisões pensando no desenvolvimento sustentável do nosso povo, tá? E aí, dentro desse olhar, dessa Agenda 21, desse pensamento para o século 21, né, e esses acordos, nós temos, né, dentro da Organização das Nações Unidas, o que é chamado de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram criados no ano 2000, certo? E aí, eles tinham um prazo de 15 anos, a cada 15 anos, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são revistos e novas metas são feitas e também são feitas avaliações do que ainda não conseguimos alcançar, tá bom? E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, eles têm, buscam atender as necessidades do presente, as nossas necessidades atuais, sem comprometer a capacidade de gerações futuras de fazerem o mesmo. Esse é o desenvolvimento sustentável, que está no CERN, ou seja, no centro, e no próprio nome dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Para que ele seja alcançado, a harmonia entre três elementos é fundamental. Qual é a harmonia? Sempre lembrem do tripé, crescimento econômico, inclusão social e proteção do meio ambiente. Então, a gente constantemente precisa olhar, né, na nossa sociedade, para a nossa população, a partir desse viés. A gente está tendo um crescimento econômico, mas está tendo inclusão social, está trazendo qualidade de vida para a nossa população, está tendo uma distribuição de renda efetiva, está ocorrendo também a proteção do meio ambiente nessas interações e nessas relações que estão sendo feitas e pautadas. E aí, quando a gente olha para esse desenho de desenvolvimento, a gente percebe, então, que ele é um desenvolvimento sustentável. E esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU foram elencados 17 objetivos, que a PRO apresenta aqui para vocês, tá? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, que é o que a gente chama de consumo racional, ou consumo consciente, ação contra a mudança global do clima, vida na água, então, cuidado com os nossos oceanos, vida terrestre, cuidado com as nossas florestas, a nosso solo, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação. Então, todos esses 17 objetivos, cada um deles, existem capítulos falando sobre eles e como a gente pode, quais são as metas, quais são as maneiras, cada país ele vai instituir o que ele entende por melhor, por mais adequado para a realidade da sua população, e nós percebemos aqui que nós temos vários desses objetivos que nós caminhamos, nós trilhamos até um determinado ponto, mas que nos últimos tempos nós tivemos retrocessos também, e que a gente precisa retomar esse lugar, né? A erradicação da pobreza é um deles, nós tivemos vários avanços para a erradicação da pobreza no nosso país, né? E da fome, mas, nesse momento, principalmente agora, né? Nesse momento da pandemia, nós vimos, né? Que houve um aumento da pobreza, né? E da fome no nosso país. Então, é algo que a gente precisa se debruçar, é um problema social que a gente precisa se debruçar e olhar e pensar, né? Dentro desses objetivos, existem objetivos que vão ser individuais e outros que vão ser mais coletivos, né? Então, resumindo a nossa aula, né? Nós vimos sobre a Agenda 21 Global, que esse programa de ações que constitui a mais abrangente tentativa já realizada em escala planetária de promover um novo padrão de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável. agora é a sua vez, né? De buscar um pouco mais de informações, de estudar sobre esse assunto, né? De fazer as suas atividades e eu vou ficando por aqui. Agradeço, peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!